E aí prefeito, vamos fazer uma foto aqui juntos? A gente vai se vaiar, depois nós vamos fazer uma foto, né? Vamos vaiar a nossa música! Valeu, Zé! Prefeito Vanaz, 199 anos de São Leopoldo, 199 anos de imigração alemã, festa preparada para receber o público. Obrigado. Olha, para nós é uma questão de muito orgulho, assim, né? Mesmo com esses problemas que tivemos recentemente, ter uma festa dos 199 anos da cidade, preparando os 200 anos, é uma coisa muito importante para a gente. A gente reviva a cultura, a nossa história, a integração, né? É uma festa que está preocupada que todo mundo possa vir, então todos os dias, né? Mesmo os feriados, sábado e domingo, até as 17h, o pessoal que entra de graça pode assistir todos os shows. Então é um horário estendido, tá? Na segunda-feira é gratuita a festa para todo mundo poder assistir shows, passear, curtir a festa. E ama também a festa, ela mexe com a economia, gera emprego, solução da renda, né? Isso é muito importante, é uma festa da imigração alemã, preparando os 200 anos, mas também preocupado com a geração de emprego, com todas as pessoas que trabalham e que vivem dessa economia aqui na nossa cidade. A ironia, na minha opinião, as grandes festas com mais de 201 pessoas vão passar por aqui, né? É o preparativo para 200 anos, prefeito? É, todo mundo, a sociedade está mobilizada, né? Tem empresários, sociedades federais, né? As entidades de classe, está todo mundo preparado, se preparando para 200 anos. A prefeitura sanejou a cidade, né? Fazendo obra, investimento, melhorando a cultura da cidade. E evidentemente mesmo que a festa é que for hoje, né? Porque a gente vive numa cidade que é a mesma imigração alemã do Brasil. E isso é muito importante. Tá ok, meu gente? Muito obrigado. A gente vai visitando como estou aqui do Grupo Fundo América. Que todos os dias que estão aqui do Grupo Fundo América. O que é isso? É que se chama a daga fruta. Não, 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 não. Não, 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 não.